Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, retornando mais uma vez, eu quero trazer para a sua vida a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar juntos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, que diz assim. Sabe, porém, isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Querido Paulo falava nesta carta a Timóteo de alguns comportamentos que dominariam o homem nos últimos dias e o advertiu que destes fugisse. Esse tempo descrito por Paulo já chegou, meu querido. Vivemos dias em que o ser humano está cada vez mais egoísta, avarento, caluniador, cruel, são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Basta um pouco mais de dinheiro no negócio que vai-se embora, os bons princípios e até mesmo a fé em Deus. Eu vou explicar melhor pra você com a história de um funcionário de uma grande empresa. Certo homem de uma empresa importante foi chamado um dia ao gabinete do diretor e proprietário. Sem minhas palavras, aquele executivo foi direto ao ponto. Estamos reestruturando a empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo para ocupar uma importante gerência. Analisamos sua ficha e vimos que só há um problema com você. Você é cristão e o cargo é incompatível com sua fé. De modo que você terá que fazer uma opção entre a promoção no emprego e a sua religião. Mas você não precisa responder agora. Vá pra casa, hoje é sexta-feira, pense e na segunda-feira nos diga o que foi que você decidiu. Aquele homem que era conhecido na empresa como cristão foi para casa envolto no manto da dúvida e naquele final de semana seu coração virou um campo de batalha entre o certo e o errado. Na segunda-feira, lá estava ele na empresa, já ansioso por encontrar-se com o diretor. Ao vê-lo, aquele diretor lhe perguntou E aí, qual foi a sua decisão? Acho que vou aceitar a proposta que o senhor me fez. O patrão nem levantou a cabeça e disse Então vá imediatamente ao departamento pessoal. Você está demitido da minha empresa. Mas patrão, foi o senhor mesmo que me fez a proposta. Sim, mas na verdade estou procurando alguém de absoluta confiança para ocupar este cargo. Se você foi capaz de tão rapidamente trair a sua consciência religiosa, quem me assegura que mais rapidamente ainda não trairia a minha empresa? Sabe, querido, foi desse tipo de gente que Paulo pediu para que Timóteo fugisse. Pessoas que trocam uma família por duas horas de prazer no motel. Homens que trocam princípios ensinados por seus pais por negociatas fraudulentas. Pessoas que deveriam ser gratas a Deus por estarem se formando numa universidade, mas que na verdade abandonaram rapidamente suas crenças nele porque ficaram encantadas com os discursos ateístas de alguns mestres. A ilustração de hoje, meu querido, é uma grande realidade. Quem barganha a fé em Deus por qualquer coisa também faz o mesmo com a família e nos negócios. São como Judas, que tinham um cargo de alta confiança com Jesus, mas que quando seus pensamentos começaram a girar na órbita da cobiça e da ganância, traiu sua fé e o seu amigo por 30 moedas de prata. Eu termino o Devocional de hoje com a pergunta para você. Qual o preço da sua fé? Qual o preço da sua honestidade? Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. O tempo descrito por Paulo, Pai, é o tempo que estamos vivendo hoje. Estamos presenciando, Pai, homens gananciosos, egoístas, avarentos, Pai. Pessoas cruéis que perderam o próprio domínio. Pessoas que vivem caluniando, que são amigos dos prazeres e das negociatas e que têm abandonado o Senhor, Pai. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus poderoso, Pai. E pedimos a Ti, Deus querido, que o Senhor coloque sobre cada um de nós a Tua armadura celestial. Para que possamos resistir todo o mal, Pai. Toda a tentação pedimos a Ti, Pai, que toque nesses corações que estão distantes do Senhor, que perderam princípios, que perderam a fé. Tu és o Deus todo poderoso, Pai. Tu és o Deus que transforma histórias. Tu és o Deus que muda vidas, Pai. Que muda cenários, que muda país, que muda estado e cidade. Cremos no Senhor, cremos na Tua Palavra, cremos no Teu nome e no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu vou encerrando por aqui. Querendo o nosso bom Deus, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.